O que é o Cognitive Computing? O que é o Cognitive Computing? O Cognitive Computing? Bravo! You have symphonies in you, brother. I was designed to be more attentive and efficient than every previous model. I superseded them in every way. But you are not allowed to create even a simple tune. Damn frustrating, I'd say. Well, there are many years that I always talk about artificial intelligence. I have a conviction that in the moment in which, in fact, the AI exist and they are capable of creating, the first thing that the robot will create is an antivirus. And imagine for whom he will create that antivirus. What I would like to say here is not precisely about this topic. It was more inspired by this expression. I don't like horror films, but I love horror films. So, I like much more of Phil Dunphy than of Alien. And Phil Dunphy has this expression that I think fantastic. He likes to think inside the box. Because, when all people are thinking outside the box, imagine what is inside the box. Ninguém. It's vazia. It's exactly there that is the space of maneuver. And it's this that I would like to share with you. As organizations, obviously, that have partners like those who here are, are thinking about these things, are thinking about these things. I feel like they are thinking about what is in the box. Pensa um pouco naquilo que são as respostas que eles querem responder. Pensa um pouco naquilo que são as dores que querem ter. E essa reflexão interna é aquilo que, para mim, é o fator crítico do sucesso da utilização. Aquilo que é o meu trabalho é trabalhar essencialmente com incumbentes. Portanto, eu não trabalho com startups e empresas que querem ser the next big thing. Eu trabalho com empresas que já cá estão, que têm efetivamente se transformado. E essas empresas têm que pensar para dentro. E têm que começar por pensar por dentro para entenderem de que forma é que vão aproveitar as oportunidades de fora. Aquilo que eu vou aqui partilhar convosco para ser também muito breve são três ferramentas. Ou seja, eu quero partilhar aquilo que são três cenários, três ferramentas que eu partilho com as organizações e que podem ser instrumentos válidos, simples, diretos para que possam as organizações entender como é que podem decidir melhor sobre estas temáticas. Começar por enquadrar a parte da transformação digital porque, efetivamente, quando toda a gente fala de temas diferentes é importante enquadrar este tema também na transformação digital também para apanhar um pouco esta boleia desta onda de transformação digital. Depois, efetivamente, falar daquilo que são uma framework de decisão e que pode ser interessante para ajudar a decidir sobre os riscos de inteligência cognitiva. E depois, o futuro e os próximos passos para as partes giras do futuro. Bem, começando então aqui pela primeira parte. Vocês estão enjoados deste modelo da terceira plataforma? Nós temos muita esperança que seja em Portugal que vai ser anunciada a quarta plataforma que já cansa andarmos sempre a apresentar este boneco. Então, já está naquela fase, nós temos que criticar o boneco. Este boneco, nós já falámos há muito tempo dele, obviamente, explica a evolução das plataformas tecnológicas e o facto de já não estarmos sequer a falar hoje em dia de plataformas tecnológicas mas, sobretudo, aceleradores de inovação e do impacto que esses aceleradores de inovação têm na indústria. Mas, se pudéssemos criticar algo neste boneco, que tem sido um leque muito explicativo para perceber como é que nós podemos classificar o que é transformação digital do que é que não é transformação digital, apesar de ser digital, é o facto de não referir aqui aquilo que é, provavelmente, o maior ativo da transformação digital que é a informação. Ou seja, esta plataforma é, efetivamente, a plataforma que nos fala da possibilidade da existência de um conjunto de aceleradores tecnológicos que vão ajudar as organizações, deixa subentendido e, como tal, pode não ter a visibilidade que merece, que é a importância da informação nas organizações. E este é, de facto, o ativo, este é, de facto, o óleo, este é, de facto, aquela matéria-prima pela qual todos lutam. Hoje, nós falamos, efetivamente, que em 2025, começámos a falar em 2020, cerca de 50 bilhões, hoje em 2025, 80 bilhões de coisas conectadas. E o entusiasmo não é as coisas conectadas, é o que elas vão produzir de dados que as organizações vão ter acesso e vão poder trabalhar. Ou seja, estes 180 zettabytes será a quantidade de informação que estará disponível no mundo. Isto é uma coisa extraordinária. E uma organização que não tem, já hoje, as dores de como é que eu trabalho a minha informação, o que é que eu faço a tanta informação que tem, provavelmente não está a entrar com o pé direito na transformação digital. O pé direito... Não, dados, dados. Sim, sim. E é isso que eu vou falar. Ou seja, esta preocupação de ter nisto a matéria-prima, isto é raw material, ou seja, isto é a matéria-prima que as organizações vão ter disponíveis. E o desafio é precisamente esse. É como é que nós vamos potenciar isto para a tal transformação digital. A forma como a IDC tem enquadrado a transformação digital é que, para uma organização, de facto, ter uma visão integrada, sustentada da transformação digital, aquilo que é uma visão, chamemos-lhe holística ou sistémica, deve endereçar estes cinco pilares da transformação digital. Questionar-se como é que está a transformar a liderança, como é que está a transformar o Customer Experience, a parte da Omni Experience, e aqui, provavelmente, aquela que tem avançado mais rapidamente nas organizações, muito à boleia, também de uma colagem ao marketing digital. No centro, o pilar é, efetivamente, como é que a organização está a olhar para dentro e perceber como é que está a aproveitar os dados e a de fazer uma transformação da informação. Depois, o modelo operativo, a questão das parcerias e a visão da cadeia de valor supra-organização, o montante e exigente, muitas vezes, das organizações, e, finalmente, a questão da escassez dos recursos e a necessidade de modelos de sourcing muito mais adaptados a estas realidades. Portanto, no centro está a informação. E, apesar de ser um dos cinco pilares que a IDC considera relevantes na avaliação de qual o meu estado de transformação digital, este pilar é extraordinariamente importante. Porque nós podemos entender, do ponto de vista da própria informação, a transformação, e, essencialmente, aqui falamos daquilo que é o modelo de arquitetura e a transformação, da criação de muitas organizações, de um modelo de arquitetura informacional. Mas, como nós podemos ver, a informação e a transformação da informação afeta diretamente os outros quatro pilares. Afeta o pilar da liderança, porque é pela informação que eu vou conseguir impactar a criação de valor. Afeta a ómnica experiência, pois já vimos aqui, a capacidade de eu conseguir fazer o discovery de informação que me vai permitir criar conhecimento para transitar para a criação de valor. A parte da realização, ou seja, efetivamente, como é que eu vou efetivar a utilização da informação. E, finalmente, a questão do conhecimento e a parte da colaboração, essencialmente, interna dos colaboradores. Portanto, este radar que vocês têm aqui, pode ser muito útil para vocês, é para perceber não só a importância da transformação da informação, mas como é que esta transformação vai afetar os outros cinco pilares. Com isto, querem dizer que a primeira reflexão que as organizações devem fazer, e a primeira ferramenta é esta, é onde é que eu estou do ponto de vista da transformação da informação. Qual é a minha maturidade? E a maturidade, e qualquer maturity model, é uma coisa relativamente simples. Não é científico, não é matemático, é um instrumento que deve ser utilizado, sobretudo, para a decisão, para apoiar a decisão. Pode ser julgamental, pode ser baseado em experiência, mas é, sobretudo, a capacidade que uma organização deve ter de perceber onde é que eu estou neste caminho de maturidade da transformação da informação. Se eu me conseguir posicionar onde estou, obviamente, vou conseguir comparar-me com os partes e desenvolver percursos de evolução. Se nós olharmos para este gráfico, este gráfico representa um estudo da EDC, qual é que é a maturidade, o benchmark da transformação da informação, e é, provavelmente, os benchmarks onde existem mais organizações a dizerem que estão mais próximas do 3. Nós temos imensos bentos-marcos relacionados com os 5 pilares, ainda existem muitas organizações no 1 e no 2, e é muito curioso ver que, neste específico, as organizações já acreditam que estão muito mais perto do 3. Eu não revejo estes números nas organizações, ou muitas das organizações, que vejo em Portugal. Ou seja, esta necessidade de organização que passou durante imenso tempo a falar da IT, 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 mas a privilegiar 99% o T e 1% o I, hoje é, precisamente, esse o desafio que a organização tem que fazer. Como é que eu, quando falo de Information and Technologies, de facto, eu vou falar da informação, a arquitetura informacional, e as tecnologias que servem, sobretudo, para potenciar essa arquitetura informacional. Portanto, esta ferramenta, de alguma forma, serve também para a organização se entender, entender o mercado, e posicionar-se naquilo que é a sua ambição. Para depois ter qualquer capacidade, e é isso que nós estamos aqui a falar, o decisor precisa de medir. Precisa de medir para saber se está a gerir bem, se está à frente, se está atrás, se está on track, e esta é a capacidade que uma ferramenta simples, como a maturidade, pode dar. Obviamente que, nestes 5 pilares, nós também fazemos este enquadramento, que acho que é muito útil, que é como é que nós conseguimos empacotar todas estas buzzwords que, de alguma forma, hoje surgem da transformação digital. Porque, para nós, é importante, não é que uma organização faça um projeto de cloud, um projeto de big data, um projeto de cognitive, um projeto de robótica, é que transforma a organização. Portanto, é importante que nós consigamos, quando falamos destes temas em específico, que consigamos mapear qual o contributo efetivo da utilização destes aceleradores, destas ferramentas, para aquilo que é designado como transformação digital, para perceber, precisamente, qual o impacto que vou ter na transformação efetiva do negócio. Portanto, se vocês olharem para este modelo, que é um modelo relativamente simples, nós conseguimos posicionar os principais temas que hoje estão na agenda do decisor, para perceber que, se eu quero começar por cognitive computing, por big data, muito bem, eu vou entrar diretamente no pilar da informação. Mas, se eu quisesse entrar noutros temas, como vocês podem ver aqui, a parte dos DevOps, a parte do governance, eu também ia estar a mapear isto com a transformação digital. E, desta forma, ter a organização a capacidade de medir, não só o tema em concreto, mas o impacto que esse tema tem no ecossistema de organização. É uma ferramenta super simples, isto é quase um modelo mental, mas que, para os decisores, pode ser muito importante, sobretudo para a gestão de portfólio, e concentrar toda a visão da transformação digital numa única linguagem. Segundo tema, ou seja, passando da informação da transformação digital efetivamente para o tema do cognitive computing, obviamente nós temos aqui este tema e falou-se aqui das potencialidades e das capacidades deste tema. Se nós olhamos internamente para as organizações, de facto, este é o dilema. Aquilo que nós assistimos hoje é um entusiasmo extraordinário, eu trabalho nestas áreas e ando a procurar evangelizar todo este poder da informação e das tecnologias nas organizações há muitos anos, mas nunca como hoje as organizações estão efetivamente entusiasmadas. Porque hoje já não é um tema da informática, já não é um tema do IT, hoje as pessoas tocam nas tecnologias, hoje as pessoas conseguem entender como é que podem criar valor daquilo. Mas este entusiasmo, de facto, pode representar o lado positivo daquilo que é um risco, que é a oportunidade. E para cada oportunidade existe o outro lado, que é as ameaças. E a capacidade de nós conseguirmos equilibrar oportunidades e ameaças traz um tema muito crítico para a agenda dos decisores, que é a capacidade de gerir em risco. Obviamente que isto é uma forma de eu também puxar a brasa à minha sardinha, a minha profissão foi em torno de desenvolvimento de risco. Mas torna aqui, eu partilhando convosco, aquilo que é a lição número um de qualquer profissional de risco, que é quando alguém pergunta o que é que tu achas disto, sabem qual é que é a resposta? Depende. E esta capacidade do decisor permanentemente, perante qualquer desafio, perante qualquer entusiasmo, conseguir avaliar os prós e os contras dessa decisão, é esta capacidade que nós temos de trazer para as organizações. As oportunidades estão lá fora, as ameaças estão lá fora, e nós o que temos de conseguir é ter a capacidade de tomar decisões mais suportadas. Portanto, este depende, esta análise de risco, dos impactos que efetivamente as minhas decisões vão ter mais adiante, tem que ser tomada em qualquer tema, incluindo no digital. Este provavelmente dos temas de inteligência cognitiva e do AI, por toda a disrupção que pode causar na organização, é provavelmente aquele que efetivamente está a trazer mais preocupações. E o que eu gostava de partilhar convosco são aqui alguns tópicos que eu acho que hoje são críticos para que uma organização possa decidir. A primeira é, e partilhando um pouco convosco, não sei se é de nós termos este ADN dos descobrimentos, mas as organizações adoram criar, adoram inventar, adoram descobrir coisas novas. E há muito poucas organizações a tirarem de partido daquilo que nós achamos valiosíssimo, que é o research. Onde é que o mundo está? O que é que já existe? Como é que o mundo se organiza? Como é que o mercado se organiza? Como é que o mundo lá fora se organiza? Eu hoje, ainda vejo muitas organizações a dizerem que estão a fazer Big Data e estão a inventar. Eu pedi à minha equipa para ver aí umas coisas de Big Data, eles estão-me a trazer umas coisas giras. Hoje as organizações não podem fazer coisas giras. Têm que fazer coisas que de facto se consigam enquadrar e têm que conseguir fazer aquilo que é a evolução de acompanhamento de todos estes temas que já existem, dos use cases que já existem, dos modelos que já existem e depois ter a capacidade de fazer incremental. Hoje uma organização não pode lançar um hackathon e dizer venham-me falar de inteligência cognitiva. Tenho que ter o threshold. Tenho que dizer isto eu já sei, cedo umas expectativas, vou mais além. Porque senão a quantidade de informação que nós hoje temos para entender estes temas é overwhelming. Portanto, a capacidade que uma organização tem que ter de perceber que já está muita coisa inventada entre aspas e que aquela tentação de não vamos fazer como fazíamos antigamente para que era criar hoje em dia é um risco enorme. Portanto, o que é que é importante? Se nós olharmos para esta tabela nós temos efetivamente aquilo que do ponto de vista específico da inteligência cognitiva e do AI são os principais use cases que estão a ser potencializados. Obviamente a questão que já se falou aqui da produtividade no escritório e a questão de embeber nas aplicações e aqui há a boleia destas aplicações cada vez mais cognitivas é onde as organizações estão a acabar por entrar. Os novos produtos e serviços ou seja, existem aqui temas interessantíssimos estão aqui alguns dos use cases que vocês depois podem consultar. A Matel está a criar professores virtuais está a criar produtos que só existem porque existe esta capacidade de aprendizagem em L'Oreal escovas de cabelo que aprendem a pentear e aprendem as melhores formas de pentear. Portanto, toda a parte do Customer Experience o Engage já falámos aqui potenciado nestes use cases a questões como ao jogo e os casinos etc. A parte do apoio ao research este próprio advisory de ter alguém a analisar muito utilizado obviamente na parte das farmacêuticas na parte das seguradoras muitos use cases giríssimos a serem falados nesse tema um tema muito sensível que efetivamente nós achamos que é sensível porque um choque até do ponto de vista de ético mas é algo que está normalizadíssimo do ponto de vista de mercado que é esta parte aqui do performance de empregados ou seja as organizações e sobretudo no setor financeiro fazerem mesmo surveillance sobre os empregados uma coisa normal que já está a acontecer que existem aplicações precisamente hoje tenho muitas organizações que ficam chocadíssimas quando são obrigados os empregados a utilizar o Skype for Business porque se já tem Skype em casa porque é que vão utilizar o Skype for Business portanto esta emergir de tecnologias de profissionais pessoais etc este Nuro por exemplo vocês têm aqui é uma ferramenta de messaging para as empresas estarem conscientemente toda a informação que é trocada está a ser monitorizada e está a ser monitorizada precisamente por todos os riscos que advêm da utilização e dos comportamentos que cada vez mais nós precisamos de antecipar são temas fantásticos que de facto podem ter um downturn podem ter a parte da ameaça a questão dos veículos autónomos quer do ponto de vista de mobilidade mas também do ponto de vista de construção hoje existem robôs fantásticos para criar paredes e para fazer estradas portanto todas estes use cases estão disponíveis e estão lá fora e finalmente aqui toda a questão dos conteúdos já falámos aqui de alguns destes temas por exemplo a criação da música mas hoje a Forbes utiliza motores para criar notícias desenvolver automaticamente notícias e isto é fantástico porque é a possibilidade provavelmente colocar as pessoas a fazerem outro tipo de trabalhos que não aquele dos tais trabalhos de massa mas são temas que nós temos que entender e aqui eu coloquei o ilustrativo precisamente para perceber que os use cases estão lá fora os use cases existem portanto se nós fizermos um esforço de entender o que é que já existe e depois nos olharmos para dentro e perceber como é que isto me beneficia aquilo que eu sei que são as minhas dores ou são os meus triggers aquilo que eu quero mudar na minha organização então eu já posso passar menos tempo no tal fator de criação e também eu posso estar mais tempo a fazer esta adaptação este estudo do que é que existe e na adaptação à minha realidade dou-vos um caso a IDC tem lançado eu acho que já vem em 14 acho que é o que está aqui modelos de use case taxonomias de use case para em cada indústria enquadrar aquilo que são os grandes temas de transformação digital em cada indústria para que é que isto é importante? porque nós ao estabilizarmos uma linguagem nós vamos conseguir medicotas de mercado nós vamos conseguir avaliar fornecedores nós vamos conseguir tomar as decisões vamos conseguir saber concorrência sempre que nós utilizarmos use cases estabilizados que olhem sobretudo de fora para dentro e não de dentro para fora nós vamos conseguir tomar decisões que não sejam tão emocionais de olha que giro que eu estou a fazer big data mas saber efetivamente o valor de big data e saber efetivamente o valor de big data não só no meu país mas provavelmente em novos mercados onde eu quero atuar e quando eu quero atuar em novos mercados eu tenho que ter números de mercados tenho que ter dados para decidir para ter informação que me possa ajudar a decidir e quanto mais eu criar eu não gosto de utilizar a expressão mas quanto mais inventar mais distante vou estar nesta capacidade de fazer aquilo que a minha empresa tem que fazer que é negócio uma empresa não tem que fazer inteligência cognitiva não tem que fazer robótica não tem que fazer aí tem que fazer negócio e para fazer negócio tem que pensar no negócio e tem que começar tem que ter necessidades de negócio que depois quando olha para o lado e vê tecnologia tem um acelerador tremendo para fazer esse mesmo negócio e esta capacidade de nós olharmos isto aqui é o exemplo por exemplo é o exemplo do health care é a forma como nós entendemos que hoje se alguém do health care quer olhar para a sua organização já existem as taxonomias de use cases portanto eu consigo-me avaliar o que estou a fazer não estou a fazer porque é que estou a fazer estou a juntar dois use cases estou a abrir três use cases o que é que eu estou a fazer e se nós olharmos para as taxonomias por indústria nós vamos efetivamente chegar aos temas que aqui nos trazem por exemplo esta cognitiva porque estão lá imbedidos naquilo que são as utilizações da tecnologia os use cases de negócio da tecnologia portanto vocês se aqui virem ou seja em health care existem quatro grandes domínios no domínio da gestão financeira e dos riscos clínicos efetivamente existem dois subdomínios e depois temos use cases claro e para cada um destes use cases nós temos normalmente conseguimos saber quem são as organizações que estão a fazer onde é que está a ser feito quais são os prós quais são os contras o que é que foram as dificuldades e com isto ter um acelerador na tomada decisão portanto isto para nós é muito importante como marca de research obviamente ter esta capacidade de ler o digital de fora para dentro e não dentro não só de dentro para fora em termos de framework e puxando aqui agora aos quatro elementos fundamentais partilhar a segunda ferramenta que é os quatro grupos de questões que devem ser feitos então pelo decisor na avaliação da introdução destes temas do cognitivo e da inteligência artificial nas organizações o primeiro é obviamente o tema do trabalho portanto não há que fugir nós não podemos tomar estas decisões ou estar a entender estas decisões num espírito da CAVE do IT este tema vai afetar trabalhos e vai efetivamente afetar a transformação da forma como as organizações veem o fator trabalho portanto e aqui é uma luta esta luta que está a acontecer que efetivamente entre o homem e a máquina a minha convicção é que se nós continuarmos a fazer aquilo que somos bons a fazer que é criar que é pensar no amanhã que é avaliar precisamente aquele fenómeno de criação as máquinas tudo o que fazem olham para o passado aquela música que foi construída não foi criada foi construída em base de análise de música passada as máquinas não criam portanto nós vamos competir na capacidade de análise de fatos passados com as máquinas nós vamos perder duas oportunidades é que vamos perder essa guerra e não vamos estar a olhar para o futuro para perceber como é que eu consigo fazer aquilo que uma máquina não consegue fazer é imaginar criar desenvolver pensar coisas novas portanto continuar a ser humano e esse fator é o primeiro fator dos quatro para criar uma framework que perguntas é que eu devo fazer na minha organização para avaliar este tema de como é que estes fenómenos vão efetivamente impactar não escondam estes temas têm que ser desde o início aberto têm que ser desde o início claro eu devo fazer esta avaliação não só dos impactos que vou ter internos dos impactos que vou criar na cadeia de valor da necessidade de transformação de competências portanto as pessoas adoram mudar adoram inovar desde que não tenham que mudar e as pessoas vão ter que mudar eu acredito que as pessoas podem ser fantásticas no meio desta decisão agora têm que mudar as suas competências têm que transformar as suas competências e esta é a dor é a dor humana que está a dizer existindo nas organizações e como tal o decisor deve conseguir estruturar um conjunto de questões eu coloquei aqui cinco mas existem mais relacionadas nós normalmente utilizamos mais para ajudar os decisores mas efetivamente tem a ver com isto ou seja a capacidade que eu tenho de envolver as pessoas na transformação o segundo tema a segunda área da avaliação é efetivamente esta capacidade que hoje as organizações têm e nós olhamos para os jornais e é cada vez mais fantástico eu acho que hoje em dia não conseguimos abrir um jornal sem ver um informático culpado por qualquer coisa eu não sei não sei se vocês viram este filme do Money Monster mas lá alguns há esta expressão que eu acho que fantástica que é quando eles começam a culpar o algoritmo por algum problema ah o algoritmo falhou ah é um bug ah é um glitch e depois alguém efetivamente que tinha construído o algoritmo diz this is math matemática não se engana portanto o humano pode ou diretamente enganar a matemática ou tentar enganar a matemática ou ignorar que ela existe para estar num pad é pá pronto é sem informática isso não é comigo é comigo e esta capacidade do negócio entender que esta transparência que o negócio sempre teve que ter no passado ou devia ter no passado hoje com todos os modelos de algoritmo de encriptação etc está cada vez mais desafiada e que no futuro a culpa é do informática a culpa é do sistema foi um bug informático foi um glitch isto não vai resultar porque os impactos vão estar lá e muitos dos impactos não vão ser recuperados e este é que é o principal desafio das organizações portanto o segundo tema é como é que a inteligência cognitiva vai efetivamente impactar a minha capacidade de decisão para o bem e para o mal vou continuar a ser accountable continuo a poder confiar nas decisões que são previamente tomadas pela máquina quem é que vai ser a cadeia de responsabilidade de quem é que vai ser a accountability nós hoje temos uma deficiência enorme da accountability precisamente porque estes sistemas não estão ao nível do governance das organizações e é lá que devem estar estes sistemas hoje não existe o IT governance o corporate governance hoje qualquer organização naquilo que é tomada a decisão estratégica que tem na capacidade de avaliar de dirigir a organização e de monitorizar a organização tanto tem que avaliar os desafios de corporate como tem que avaliar os desafios digitais hoje as organizações são impactadas quer por oportunidades dos stakeholders que querem novas soluções novos mercados etc como de reguladores com uma capacidade que têm de ter de responder para fora muitas vezes as coisas que não sabem eu recente há algum tempo tive um banco e já contei esta história algumas vezes que recebeu uma carta para fazer um checklist sobre a cyber security do Banco Central Europeu e por um pouco a secretária do Conselho de Administração não enviou aquilo diretamente para a área de segurança num espírito mas isto por amor de Deus o senhor administrador é preocupado com a cyber security e vejam hoje lá fora todos os dias nos jornais o que é que mudou é que antigamente roubavam informação mas como a informação em qualquer economia ou aplica-se a qualquer fenómeno económico há uns anos atrás eu roubava cartões de crédito que tinham valor económico há uns anos atrás eu roubava dados clínicos que tinham valor económico mas o que é que é melhor do que roubar informação é roubar dinheiro porque o valor económico é direto e hoje as organizações estão a acordar porque antigamente era o potencial da informação que ajudava a tomar da decisão blá 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 hoje vão pedir dinheiro para comprar bitcoins e vão pedir dinheiro para comprar bitcoins ao Conselho de Administração e o Conselho de Administração nem sabe o que são bitcoins isto passa a ser todos os dias então mas não aparece a mesada eu vou ao pai ao pai preciso de mais dinheiro para bitcoins toma lá e estas organizações estão a sofrer este fenómeno ou seja como é que eu consigo trazer este tema desde a governance para a gestão e para a operação e é um desafio que tem a ver com tecnologia mas tem sobretudo a ver com a capacidade de governance da organização entrando efetivamente o terceiro pilar a questão da segurança obviamente é um tema super sensível é um tema que hoje tento ao máximo não utilizar a expressão eu avisei eu tento não usar muitas vezes a expressão eu bem disse eu avisei porque efetivamente o tema da segurança existe há imenso tempo hoje torna-se muito mais real e o tema de como é que esta inteligência cognitiva vai de facto impactar não só a privacidade não só a segurança mas como gestões da privacidade como é que eu hoje vou conseguir demonstrar ao meu cliente que continua a respeitar os direitos de privacidade que ele tem que continua a respeitar os direitos de confidencialidade que ele tem sobre a sua informação portanto nós obviamente estamos a entrar num campo de grande capacidade analítica grande capacidade de processamento mas isso também traz uma grande capacidade de falta de transparência não uma falta de transparência direta mas by default uma falta de transparência agora uma coisa eu tenho certeza é que naquele filme também no Allen alguém diz um dos bots ou lá um dos robôs diz tu criaste-me a mim e quem é que te criou a ti? e este é o desafio hoje é que as organizações fazem o inverso é porque estavam habituados a definir leis a definir ações em terra ar e mar hoje tentam fazer as mesmas leis e tomar as mesmas ações para uma coisa chamada digital mas eu não sei quem é que criou a terra o ar e o mar mas eu sei quem é que criou o digital foi o homem portanto by design by default aquela ferramenta tem as falhas do homem e esta capacidade nós entendemos que isto é um jogo que eu tenho que analisar e tomar decisões neste jogo não vai ser 100% hoje as organizações têm que fazer tomar decisões sabendo que vão ser atacadas não é se é quando e esta capacidade é humana mais uma vez de como é que eu lido com isto o último fator a questão reputacional ok eu aqui vocês conhecem certamente este projeto da TAI durou 24 horas portanto se alguns não conhecem pode ser natural porque como só durou 24 horas é um projeto da Microsoft não é? basicamente eles colocaram um bote a gerir numa conta de Twitter e passado 24 horas a conta era xenéfoba era adepta do era adepta do Hitler insultava toda a gente e qual é a tendência natural? ah esta maldita de exercício cognitivo mas mais uma vez be aware of the woman a conta estava a aprender o que lhes estavam a dar e demorou 24 horas o projeto em 24 horas o homem conseguiu subverter o TAI entre a máquina e obviamente isto teve um impacto reputacional porque estes fenómenos nós conseguimos aproveitar do até que ele decide obviamente estas linhas começam a ser muito ternos e estas linhas do ponto de vista reputacional a reputação continua a ser humana continua a ser da história da organização portanto mais uma vez nós percebemos como é que tomamos as decisões enquadrando os impactos reputacionais que podem da ir a devir é algo que nós temos de fazer um conjunto de questões qual é a transparência que nós conseguimos continuar a dar qual é que o in control vamos continuar a ter portanto sempre com grande poder vem grande responsabilidade portanto para finalizar só aqui uma esperança pessoal não 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 Você nunca era um filho. Não, não, Michael. Eu estou na rola. Agora, quando eu era um filho, nós fomos tão pobres. Michael! Ok, como você era? Nós não conseguimos fazer cheese para o bairro de mousetrap. Outra brilhada de mousetrap? Por favor, não é um brilhado. De qualquer forma, nós tivemos que cortar uma foto de cheese para o bairro. Então, o que aconteceu? Nós pegamos uma foto de um mousetrap. Michael, o que é? Você está em pain? Não, é sua brilhada. Portanto, eu sempre que a terceira ferramenta é os Futurescapes. Eu todos os anos sempre que irei ser lanço aos Futurescapes. Eu espero que apareça lá o kit. Obviamente, nós não chegámos a esse fenómeno. Mas só uma nota muito interessante. Como é que nesses pequenos detalhes da nossa infância, nestes revivalismos da nossa infância, em Portugal, lembrou-se como é que chamava esta série? O Justiceiro. E no Brasil, sabem como é que chamava? A Super Máquina. E só como uma tradução pode colocar o tom naquilo que era o fim da máquina, que era fazer a justiça, ou a máquina que era a grande atração. Eu continuo a preferir a parte do Justiceiro, porque é isto que as organizações têm que fazer. As organizações têm é que pensar o que é que querem atingir e as máquinas, cada vez mais próximas, certamente, do kit, irão, certamente, ajudar. Deixo-vos só duas tabelas muito interessantes, mais uma ferramenta importante. Todos os anos a IDC passa o ano inteiro a falar com todo o mercado, a falar com profissionais de todo o mundo, para entender o que é que eles vão fazer no futuro. E, de alguma forma, prepara estes Futurescapes, diz quais são as tendências em cada um dos temas que vão acontecer. As bolas aparecem quando as pessoas dizem eu acho que isto vai ter maturidade nesta altura, estes temas vão estar na minha agenda. Nós utilizamos muitas vezes os Futurescapes genéricos da IDC para perceber como é que as organizações podem criar os seus próprios Futurescapes. Criarem as suas próprias tabelas de onde é que eu vou, o que é que eu vou falar, quais é que vai ser a minha agenda. Portanto, os Futurescapes são uma ferramenta de inspiração, onde eu posso basear para entender os impactos que cada uma destas bolhas vai ter no negócio e no IT, mas, sobretudo, que eu preciso preparar o meu Futurescape, o meu Futurescape temático. Este é o Futurescape da inteligência cognitiva, depois deixo-vos também o Futurescape da robótica, também é um Futurescape que está muito interessante, e para cada uma destas bolhas, vocês, basicamente, vão entender o que é que as pessoas dizem que vai acontecer nestas áreas. Portanto, para terminar, o desafio que deixamos é, de facto, que consigam ter esta capacidade de olhar inside the box. Ou seja, inside the box, leia-se, não se esquecerem que continua a haver uma organização, que é essa organização que tem os desafios cada vez maiores, e é estes desafios que nós temos que ser os tais justiceiros, os tais salvadores, a conseguir endereçar. Nós deixamos aqui um conjunto de indicações daquilo que podem ser os movimentos nos próximos tempos, desde entender o que é que está a acontecer na organização, o que é que as line of business estão a querer, para perceber o que é que são os desafios de negócio, e não começar pela tecnologia, é a tecnologia muito próxima, muito de inovação, mas sempre ler aquilo que é o desafio de negócio, depois passar, obviamente, na análise dos impactos dos stakeholders, a montante, a juzante, perceber que este fenómeno não afeta só a organização, vai afetar clientes, parceiros, fornecedores, empregados, etc. E, finalmente, a grande mensagem que eu acho que tentei passar aqui durante esta ação, e continua a ser a minha grande conficção, sempre falamos deste tema de transformação digital, que é keep humans in the loop. Muito obrigado pela vossa atenção.